Bolsonaro, eu autorizo como cidadão brasileiro que deseja um país melhor, que deseja ver aqui a prosperidade, Deus pate a família, eu autorizo o senhor a agir, eu autorizo o Bolsonaro. Fiquem agora com o vídeo dos brasileiros, o recado ao presidente. Eu autorizo o presidente Bolsonaro a agir em nome do povo brasileiro, em nome de todos os brasileiros, eu autorizo o presidente Bolsonaro, eu autorizo o 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 presidente Presidente Bolsonaro. Eu autorizo o Bolsonaro. Eu sou Thiago Rodrigues. Sou de Aracaju. Eu autorizo o Bolsonaro. Eu autorizo o Bolsonaro. Posso assim. Eu autorizo o presidente Bolsonaro. Vamos lá, presidente. Faz o que tem que ser feito. Eu autorizo o Bolsonaro a agir. A hora é agora. Presidente Bolsonaro, eu autorizo. Eu autorizo o Bolsonaro. Eu autorizo o Bolsonaro. Eu autorizo o Bolsonaro a agir. Eu autorizo o Bolsonaro. Eu autorizo o Bolsonaro. Eu autorizo o Bolsonaro. Pra cima deles, capitão. Não dá moleza, não. Eu autorizo o presidente Jair Bolsonaro. Eu autorizo o meu presidente Bolsonaro. Eu autorizo o Jair M. Bolsonaro. Eu autorizo o presidente Bolsonaro. Eu autorizo o presidente Bolsonaro O meu presidente Jair Messias Bolsonaro Eu autorizo Eu autorizo o Bolsonaro Eu, de São Paulo, autorizo o Bolsonaro Eu autorizo o Bolsonaro de São Paulo Eu autorizo o presidente Eu autorizo o Bolsonaro Eu e a Manu, apoiamos o Bolsonaro Eu autorizo o Bolsonaro Eu autorizo você, Bolsonaro Eu autorizo o Bolsonaro Eu autorizo o Bolsonaro Eu autorizo o Bolsonaro Eu autorizo o Bolsonaro Aja, presidente Tá no chão